Olá! Quer saber como é o desempenho das operadoras de internet? Dá pra saber isso com o CIMAT Mobile. Vem cá, vem entender esse aplicativo. Com ele você consegue medir a qualidade da sua internet 3G e fixa também. Olha só como funciona no seu smartphone. Depois de baixar o app, é só abrir e começar a testar. Clique em Iniciar teste e espere o resultado. Ele vai mostrar alguns gráficos um pouco difíceis, mas eu vou descomplicar pra você. Aqui é a velocidade das informações enviadas e recebidas pelo celular. O ideal é que estejam acima de 20 megabits por segundo. Se estiver muito abaixo é porque sua internet está devagar. Ah, esse é o mesmo valor ideal pro TCP e UDP aqui embaixo, tá? A latência é o tempo que você espera pra uma página da internet carregar. Quando a conexão é 3G, esse tempo é um pouquinho maior do que uma fixa e o valor deve estar abaixo de 100 milissegundos pra ser rápida. Sabe quando você está assistindo algum vídeo ao vivo como uma partida de futebol e a imagem trava e você acaba perdendo alguns segundos do jogo? Isso acontece porque você perdeu algum pacote de dados e é normal perder algumas informações no meio do caminho. O ideal aqui é o resultado ficar em 0% pra não ocorrer essas travadinhas. O jitter mostra a estabilidade da rede, que é importante pra que os áudios e vídeos não fiquem travando. O resultado também precisa ser abaixo de 100 milissegundos pra ser bom. Ah, se quiser testar a sua internet fixa, é só se conectar via Wi-Fi e clicar novamente em iniciar teste, tá? E tem mais! Olha só, se você clicar aqui e em mapa de qualidade, dá pra ver o desempenho das operadoras na região que você está. É só escolher uma e ver os gráficos, que são os mesmos que eu já expliquei. Mas vou dar uma dica, as últimas barrinhas mostram se a internet está boa. Então, se uma dessas três estiver cheia ou maior que as outras, a operadora tem uma boa conexão. Ah, ele é gratuito e está disponível pra Android e iOS. Ufa, bastante coisa, não é?